Então galera, vocês estão no canal, deixa o sininho e compartilha com seus amigos esse vídeo e hoje eu vou estar minerando aqui, construindo minha floresta no ar e deserto, eu já fui naquela ali que vocês podem ver que tá bem ali atrás de mim, mas só que elas são pequenas quadradas, então a gente não vai lá hoje, outro dia a gente pode fazer a gente ir lá, mas só que hoje a gente vai conseguir minerar e conseguir, conseguir a minha casa, esse negócio, e se vocês não estão vendo a mineração, vocês vão ver daqui a pouco, e eu tô com o meu participante aqui, meus dois participantes, a Juliana Faroeijo, o conhecido como Ju Gamer, ou Mokaze, não, Mokaze é outro personagem, outro youtuber, outro youtuber, é que é uma grande fã, então galera, e eu tô com o outro aqui, o nome dele é João Pedro, mas no jogo o nome dele é? João João Gamer João Gamer? É Não João Gamer é o João Paulo Não, é João Paulo Gamer Não, do João Paulo Não, o meu é João Pedro Gamer, e o dele é João Gamer Viu? E galera, a gente tá se confundindo aqui, dando correção, correção toda hora, sem demora, vai pro vídeo Então galera, eu voltei aqui, eu troco o negócio aqui, e tá ficando assim Aqui, aí eu vou, voltando aqui, que deu uma confusão aqui, galerinha, e deu uma confusão aqui, aí, mas eu já tô indo minerar aqui, eu tô aqui É porque tem um montão de gente gritando lá fora, e a gente não consegue minerar, porque aqui a gente tá dentro do quarto da casa da minha avó É, não exatamente, a gente tá na nossa casa, jogando no computador, né? No computador É Computador aqui 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 E eu abaixei aqui no meu computador essa bolinha e, sei lá Essa bolinha que errou Depois quero ver o vídeo Como assim? Você já tá vendo? Mas esse é o... Depois eu assisti o vídeo Ah é Deixa o like, a gente vai precisar no canal Galinha Eu achei a da história Mentira Isso é fácil de achar O meu amigo, uma vez eu tava gravando, acho que vocês já viram Vale Aí, gente Vai dar amadura de ferro, né? Vai dar amadura de ferro, né? Vai dar amadura de ferro Do que a de ouro Gente Aí, o... Aí, o... Aí, meu amigo João Paulo, a gente tá gravando vídeo, acho que você não viu A gente achou diamante, só minerando numa caverna Ai, meu Deus Nossa Que legal Pois é Depois eu vou pedir pra minha mãe e eu, Gustavo, se eu posso ir lá na casa dele jogar Fortnite Eu também Pois é, gente Eles tão odiando tudo Aqui eu vou achar diamante Eu tenho que ir na camada de diamante É pra baixo Aquela caverna é maior Maior do que essa, não é? Não sei É Eu cheguei no final Gente, eu cheguei no bloco infinito e não achei nada É Já foi pra nada Como sempre Eu vou pra cá, pra cá Sabe fazer baú de armadilha? Sei Eu também sei Eu faço, só precisa de um gancho de armadilha Uma TNT Você é burro? Uma TNT? Pra vocês pegar Pra vocês pegar diamante Vocês vão ter que fazer picareta de É Também Na verdade Pois é A diamante tá lá procurando essa picareta de 540 Mas eu já ia de lá em cima pra fazer E eu já sinto que tá o diamante, né, João? Sua casa aberta é até um filme Se tiver Não, não vai ser muito engraçado se tiver Ah, velho, porque você não viu, tinha Sei lá, mas vai que tem morro pela cidade aqui Que cidade, hein? Tem até prédio Pois é Tem até shopping Pois é É até eu Olha aqui Olha lá Por quê? Olha lá, sumiu Nossa, que cidade Pois é Pior, pior Do nada, né? Do mar só Ai, tem que ir Ai, ai Ai, ai É uma ovelha É uma ovelha Burro? Sou mesmo Vai, vai, vai Ganhei Ganhei Ai, eu assustei com uma ovelha Então, galera, esse foi o vídeo de hoje Como vocês podem ver A gente não A gente não conseguiu achar diamante Só achando ferro Então Até o próximo vídeo Fala